Com certeza em algum momento você já pensou em ter uma máquina de fotos instantâneas para registrar os seus melhores momentos. Sendo assim, ela precisa ter alta qualidade, um design bonito e uma boa bateria. E para te ajudar na escolha, separamos 5 modelos com um ótimo custo-benefício. Em quinto lugar, câmera Polaroid com impressão instantânea. Inspirada na câmera original OneStack dos anos 70, que tornou a fotografia fácil para todos. A Polaroid é a câmera instantânea analógica para os dias de hoje. Simplicidade adicionada ao controle criativo e design lindo, que aumentam a magia de sua precursora de em alguns minutos ter a foto revelada. Possui novo sistema de foco automático de lente dupla. Foco automático através de duas zonas de foco que resultam em fotos mais nítidas, mesmo sem o flash. Quarto lugar, Fujifilm câmera instantânea. Um Stax Mini 40 é bombeado com atitude para a nova geração de criadores de imagem e captadores de fotos. Combinando recursos rápidos de ação, com sugestões de design clássico e uso de filme instantâneo, ele manterá você uma foto à frente do resto. Com o poder da exposição automática, a câmera calcula automaticamente o brilho do ambiente em que você está. Então, o que você vê é o que você obtém em cada foto sempre. Confira pelo link na descrição. Terceiro lugar, Kodak Câmera de Impressão Instantânea Digital. Aponte, fotografe e imprima com a câmera Kodak. A câmera imprime fotos à prova de manchas, à prova de água e resistente a rasgos. Apenas aponte, fotografe e imprime. Perfeita para levar em movimento. Suas impressões são até mesmo com verso adesivo, para que você possa ser criativo e usar as fotos para decorar. Assim como faria com qualquer adesivo. A velocidade da câmera ainda permite que você continue fotografando enquanto sua foto está sendo impressa. A tecnologia Zero Ink da câmera significa que você não precisa se preocupar com cartuchos de impressão, filme ou toner bagunçados. Vale a pena conferir. Em segundo lugar, Câmera de Filme Instantâneo Instax Mini 11. A Fujifilm Instax Mini 11 é uma câmera elegante, divertida e com estilo, capaz de produzir impressões instantâneas do tamanho de um cartão de crédito. Este modelo foi atualizado com uma função de exposição automática, que não requer mais ajuste manual para diferentes condições de iluminação. E o flash embutido se beneficia de trabalhar em condições de pouca luz. Ele também incorporou seus recursos de captura de cozy, amplo em design de lente, para uma fotografia perfeita, de 11.8 ao infinito. O design fino da câmera também apresenta o novo logotipo Instax, gravado sobre o porta-filme. Confira o valor pelo link que deixamos na descrição. Em primeiro lugar, Câmera Fujifilm Instantânea Instax. O Instax Square SQ1 é a mais recente câmera instantânea dentro da linha de quadrados Instax da Fujifilm. É a ferramenta perfeita para usuários que querem ser criativos e usar fotos instantâneas para se expressar e seus momentos diários em um formato de filme quadrado. O quadrado captura a beleza em cada momento para que você possa apreciar essas memórias por toda a vida. Com o formato, não há necessidade de desperdiçar um momento precioso, decidindo se capturá-lo em retrato ou paisagem. Basta pegar a câmera e encaixá-lo. Além disso, possui espelho de selfie e modo de selfie com top. E se o nosso top 5 te ajudou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até o próximo top reviews! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho